E aí pessoal do canal, Adreno na área trazendo de novo pra vocês, agora Old School Music Hall Esse game vai estar gratuito na Twitch Prime desse mês Quem quiser baixar é só acessar o link aí embaixo, que eu vou deixar Que é do Prime, 30 dias gratuitos E aí você pode aí desfrutar desse game, vamos ver como é que ele é, cara Olha, que bonitinho, parece um pokémon Quem aí já jogou pokémon, as versões do Game Boy e tudo mais Só que eu achei interessante porque eu estou intrigado com esse game Porque ele começou com uma... Ele começou com uma configuração de game rítmico Então ele começou ali configurando alguns botões Pra sincronizar junto com a... Eita, que bonitinho Ah, é a mãe dele, essa mãe fazendo treinamento Então tá bom E aí... Ele... Configura né, todo o controle Para ser um game... Um game de ritmo Só que eu não achava que ele ia ter Essa cara de pokémon Do RPG do pokémon Então tecnicamente ele é um RPG rítmico Estou muito curioso com isso Certo pessoal Lembrando, se você não é inscrito no canal Se inscreva já Para você receber sempre Alguma novidade Tanto da Twitch Prime Como de... Bem... O canal aí você pode ver Tem N coisas Tem experimento Tem... Análise de produtos Análise de tecnologia Análise de games Tem de tudo Você gosta de ver vídeos aí Tem opinião Quando eu dou opinião Algumas coisas Vídeos aleatórios E tudo mais Certo? Bem... Vamos lá pro game Esse game eu estou achando estranho Porque geralmente esse game Eu lembro que eu tinha visto Na tabela dele Que ele tinha em português Eu vou ver depois Tem a opção de colocá-lo Em português Brasil Olha, igualzinho Pokémon, meu Olha lá Laura, o que você está fazendo? Estou colorindo Deixa-me ver Eita É a mãe É a mãe, mãe Isso Nossa, meu inglês está muito ferrujado Parece que você está bem realista Parece que você está bem realista Ah... 13 Ah... Precisa ter muito talento Com uma pequena de 3 anos Hehehe O treino vai ser difícil Tal... Tal... Certo... Não se preocupe Não se preocupe Ah, que ruim Não se preocupe Não se preocupe Não se preocupe É a mãe Ela está chegando Olha lá A mãe é da zoeira Já chega quebrando a porta Saiba que poderia utilizar as mãos Para abrir a porta Ah, mas eu ia se pegar A minha grande estrada É a oitava vez que você quer Essa semana Fica na porta Cima Ok, enter Vamos lá, nossa vez Cima 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 Cima, direita Cima, direita Cima, direita Cima, direita Tá Para quem não jogou ele é muito parecido com Buschagrove Buschagrove é um jogo do Play 1 Ah, legal Aperto os dois Direita, esquerda Ok Deve dar para colocar Vou testar com Vou colocar o controle Vou colocar o controle nesse Nesse game aqui Deve ser mais fácil para jogar Big mama, grande mama Eita Não, não Não Pizarro Ah, minhas dificuldades Vamos para o jeito Tá, ok Basicamente foi feito em cima do gráfico do Pokémon, cara Só falta falar que a cidade é a cidade de pallet Rápido para escapar, tá Escapar do que? Ok Embaixo Direita, direita, direita Começam a andar Eu vou fazer a combinação e ele vai andando Eles vão andando Parece que é um jogo para quem gosta de fazer combinação Não tem, não tem, a gente fica fazendo combo Basicamente isso, o jogo é composto de combos Do controle Do controle Do controle No teclado, no caso Olha que isso, ela está jogando as coisas na gente Mulher louca Ela tira da calcinha e joga Meu Deus, que bizarra Não tem, tá Desculpa Eu vou fazer um jogo Só vou ser acertado por um serrote Essa é uma coisa É um conceito bem interessante no game É bem assim Gostoso de jogar Divertido Opa Opa Mudou Aí Tá jogando TV, cara A máquina de lava roupa Mulher louca Stand-se Tcham 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 o ritmo aqui não é muito certo viva do que euper e também não pode ficar cobrando muito nada mal crianças mas o que certas essas capacita orang Mos Pip Michael Kerri Esquerda, esquerda, direita. Esquerda, baixo, baixo. Esquerda, esquerda, esquerda. Esquerda, esquerda, esquerda. Essa mulher tá perseguindo, cara. Que mulher louca. Que isso! Aí, stop. Parando. Ok. Que esse é meu doido. Ai, ai. Vai que eu tiro atacando coisa, cara! Como assim? É uma... Alguém chama o conselho tutelar pra essa mulher. É louca! Tchu tchu! Tchu tchu tchu! 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 Tchu tchu tchu! Tchu tchu tchu! 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 Ae! A mulher parou agora. Nossa mulher do... 95% Moleque! Mas eu tô incomodado. Eu vou instalar o controle nesse jogo aqui. E eu lembro que ele tá... Que isso? Ah não! A grande briga pra mãe! Meu Deus! Vocês eram iguais no Pokémon! Que horror! Vamos ver aqui. Vamos dançar. Dançando. Ela tira as coisas da cueca. Da calcinha. Joga uma granada nos filhos! Como assim? Meu Deus! Não! Louca! É uma mãe amucinada, gente. Bem, esse jogo tá muito divertido. Esse jogo que tá na Twitch Prime esse mês. Vai estar até dia 22 de maio de 2020. Quem quiser baixar, vai deixar o link ali na descrição do vídeo. Só se inscrever por 30 dias lá na Twitch Prime. E aproveitar. E aproveitar. Que isso? Eu vou jogar uma lagosta? Tá grido! Tá tígrado! Eita! Que doida! Pessoal, não, não, não. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou fuçar esse game. Eu lembro que tava em português. Tava mostrando em português. Daí eu coloco o controle. Peraí. Volto já! Certo, pessoal. Agora eu consegui. Consegui. Controlinha. Olha lá. Em português, moleque! Agora dá pra entender melhor. Treze anos depois. Daquela batalha maluca. Com a mãe deles. Vamos ver o que aconteceu. Ah, então. Ó, como é ter dezesseis anos. É só mais um ano preso com você nesta ilha deserta. Boa! Você pediu alguma coisa para a mãe para o seu aniversário? Sim. Um dia inteiro sem treinamento. E o que ela disse? Ela fez eu fazer trezentas ficções. Caramba! A mãe é boa, hein? Legal que um tá com dezesseis. Então que tecnicamente se passou treze anos. O outro tinha ideia. Tá com vinte e três. É isso? Não? É, mais ou menos isso. E eles não ficaram pequenininho ali e ele continuou com o tamanho de criança. Mas... Ah, mas o que é nossa premessa? Nós vamos continuar e vamos fugir. Que isso, bro? Bem, é um jogo do Pokémon. Tá me seguindo, chegando. Hahaha! Vou enfrentar a me seguindo. É o único que eu preciso da explicação. Esse joguinho aqui é para quem curte mesmo um RPGzinho assim das antigas, cara. Se você curte, deixa aí na descrição quais os RPGs das antigas você já jogou. Se você curtir também esse gamezinho aqui eu posso fazer live dele. Pede aí nos comentários. Aí eu trago ele em live. E aí a gente zera junto. É uma carta da mamãe. Tipo... A velha caiu fora. A criança está cheia de glitches. Ah, são cheias de glitches. Vocês devem fugir. Era me seguindo mesmo. Já era. Peguem essa carta de... E o controle... E o controle... Não encontre na torre de comunicação. E o rps... Rob faz três vezes ficções para mim. Ah, claro. A torre de comunicação. Que isso? Não faço ideia. Mas nunca vi... Nada assim na passarinha. Ok. Ih, tá bugando tudo. O jogo é contra o bug dos jogos. Vaza. Vaza, moleque. Aaaaaaaaaaah! Vem, vai, vai! Ah, bugou a casa. E a cajão também é o mesmo lugar. Ok. Estamos aqui para a torre de comando. Cadê a torre de comando? Ah, agora eu vou jogar. Com tudo que você vai fazer... Em aspecto... Aaaaaaah! Em aspecto de andar, você não anda com seus personagens. Tem que fazer combos... Para que eles andem. Enquanto isso vai rolando a música. E vão surgindo os glitches. Os glitches estão vindo atrás. Eita, tudo bugado. Eita, tudo bugado. Isso é um glitch enorme. Bem no meio do caminho. E aí? Abre um time de glitches. Vem, cara. Tire hops. Vamos ver se vocês podem desmatar. Vê se vocês podem desmatar. Ah... Vê se vocês podem desmatar. O ruim é que é o seguinte. Só uma coisa que é chata. Eu não consigo ver o que está acontecendo com meus personagens. É que eu sou obrigado a fazer o combo. E eu fico focado no ponto central da... da tela. E aí eu acabo não conseguindo ver o que está rolando na história. Aplausos Atenção! Cara, muito gostosinho de jogar até. Pena que não dá pra ver o que tá acontecendo com os menininhos. Com o típico Rod. 70%. Ih, já não fui tão bem nessa. Nova música. Marmite. Ok. Esse aqui é um jogo pra quem curtia muito pump. Curtia... Vou enfrentar. E a minha efeito é um signo. Ah, o Glitch quer lutar. Você não pode fugir, tá. Ok. Eu vou insultar. Ha. Glitch é feio. Unsurge é feito. Tá. Ah, não. Ela jogou um Glitch na gente. Controle. Controle. Vamos usar o controle que a mãe deu pra gente. Que isso, bro? O Strong Org apareceu. Que beleza. E aí? Que louco. O jogo tá prendendo a minha atenção, cara. Gente, o joguinho é simples, mas é um joguinho bom, cara. Pena que não dá pra ver muito o que tá acontecendo com esses personagens. É que você tem que ficar fazendo combando quase que toda hora. Ah, já mudou. A gente tá numa espécie de espaçonave. Ah, eu acho que aqui é onde ficam os mundos. É o espaço. Ah, estamos em algum tipo de estação espacial. Essa é a torre de comunicação. Ah, agora eu posso andar. Tem esse aqui. Vamos correr. Olha, tem fase, hein? Caramba, tem fase pra caramba. Bem, pessoal. É isso. Esse aqui é o joguinho Old School Music. Ele é um game rítmico. Vamos ver o que podemos ver. Baseado ali, bem próximo. Pelo menos os gráficos. Lembra-se de muito Pokémon. E, bem, quem quiser. Tem o link na descrição aí. Pra baixar ele. Pela Twitch Prime. Ele ainda tá disponível de graça ali no mês de maio. De 2020. Se quiserem live dele. Peçam aí nos comentários. Que eu vou fazer com o maior prazer. Certo, pessoal? Vou ficando por aqui. Valeu, falou, fui. E até a próxima.